Esteio de Aroeira, que é um fato real de nossa família. Quem hoje vê teu vulto no sertão abandonado, não sabe que encerras uma história longa e triste, meu pai que te plantou na terra dura lá da mata. Tu foste a comieira de teu rancho pequenino, só o vento frio da noite e o cantar dos curiangos ficar acompanhando a solidão de teu destino. Esteio de Aroeira também tenho a tua idade, meu pai te construiu para que fosses meu abrigo. O tempo foi passando e só depois de muitos anos, pela primeira vez te encontrei esteio amigo. Meu pai que também era o esteio firme da família. Há muitos anos atrás longe daqui tombou sem vida, só tu me esperou esteio Vesteio de Aroeira, para me conhecer e ouvir a minha despedida. Vesteio de Aroeira, quantas verdes esperanças Ficaram sepultadas no teu tronco no passado. Ainda tu conservas o sinal de uma lembrança, marcada no teu tronco pelo corte do machado. Nós que nascemos juntos, esteio velho de Aroeira, será quem vai primeiro ser tombado pela sorte? Se és tu lá na floresta derrubado pelo tempo, o eu por este mundo derrubado pela morte. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Legenda Adriana Zanotto